Foram noites intermináveis Ela me consolava Mas eu sobrevivi Com a águia solitária E a sorte de novo sorriu pra mim Deus me escondeu Bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me matou Nenhuma flecha me atingiu Eu aprendi a ganhar perdendo Aprendi a subir descendo Doeu, doeu Mas eu cresci E cresci, diminuindo Apareci, desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza Se aperfeiço Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Eu sobrevivi Coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Eu sobrevivi Eu aprendi a ganhar perdendo Eu aprendi a subir Descendo Doeu, doeu Mas eu cresci Mas eu cresci E cresci E não importa o que eu sofri E não importa o que eu sofri E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Eu sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi O potenciado É bem assim É bem assim O medo chega E a aflição Destrói as bases Que sustentam o coração Sei, é bem assim É tão difícil suportar O medo, a dor E essa lágrima no olhar Não sabes mais o que fazer Nem mesmo para onde ir A única certeza é que Chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu o seu único filho Pra morrer por nós em uma outra hora Derramou o seu sangue carmesim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar o fulmo do poço Te reerrer, te fazer um vaso novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Que eles sempre estevem contigo Eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer Você estava caindo derramar o fulmo do poço Se considero muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Aleluia Se Ele te prometeu Se considero muito mais que vencedor Se Deus mudou a minha vida Se Deus mudou a minha vida Ele está entrando agora na tua casa E pode mudar a tua história Deus não deu o seu único filho Pra morrer por nós Em mão no cloro Terramou o seu sangue carmesim Ei, por você e por mim Você não nasceu para sofrer O meu Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar Do fundo do poço Te reerrer Te fazer um vaso novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Ouça-me Ele está contigo Creia E Ele virão te olhar E vão dizer Como é que isso pode acontecer Estava caído derrotado Hoje esta advertência do Senhor Que você vai cantar Vai cantar Vai cantar Que você vai cantar Do outro lado Um hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele prometeu Se considero muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considero mais que vencedor Receba nessa hora Onde você estiver Que o Espírito Santo possa ir de encontro a tua vida Não é importante a tua situação O teu problema O que esteja acontecendo na tua vida Nós entramos agora através desta rádio Dentro do teu lar Neste hospital No presídio Ou quem sabe Se você está andando na rua Está no ônibus E está ouvindo a programação Eu quero te dizer uma coisa O meu Deus tem poder Pra mudar a história da tua vida E eu profetizo hoje Em nome do Senhor Jesus Você vai cantar Do outro lado O hino da vitória Você pode profetizar isso comigo agora Diga então Eu vou cantar Do outro lado O hino da vitória Só se você crer Diga comigo Eu vou cantar Eu vou cantar Do outro lado Eu vou cantar Do outro lado Você vai cantar Do outro lado Vai cantar Do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus, só Deus é Deus Se Ele te prometeu, se considera mais que vencedor Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu, se considera mais que vencedor Deus, você me merece ter Se Ele te prometeu, se considera mais que vencedor Adore em nome do Senhor Você é vencedor Aleluia! Eu queria que fosse agora A hora de viver os sonhos Que sonhei Mas tudo tem o tempo certo E nada foge do controle do meu Deus Mesmo que tudo pareça longe Ainda assim consigo crer que Deus pode fazer Mas o difícil é esperar O tempo em que tudo irá acontecer Calma coração Calma coração No tempo de Deus Todas as promessas irão se cumprir No tempo de Deus A ferida vai virar cicatriz No tempo de Deus Todos os teus sonhos se tornaram velhas No tempo de Deus No tempo de Deus Sua família irá se entregar No tempo de Deus Essa tempestade irá se acampar No tempo de Deus Você verá que valeu a pena esperar Enquanto o tempo não chegar Enquanto o tempo não chega Eu te convido a dar Aleluia 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 Calma coração Calma coração Calma coração Espera no Senhor Essa noite Essa noite vai passar Calma coração Calma coração O tempo de sorrir está chegando Você só tem que confiar No tempo de Deus As promessas irão se cumprir A ferida vai virar cicatriz Busca sonhos se tornaram velhas Do tempo de Deus Do tempo de Deus Sua família irá se entregar No tempo de Deus Sei, essa tempestade vai se acalmar, eu creio Você verá que valeu a pena esperar Enquanto o tempo não chega Só me resta a durar Adorei tudo inteiro Deixe na mão do Senhor, Ele tem poder Pedir, pedir, dar-se-vos-á, pede que você recebe Deixe na mão daquele que pode fazer o impossível acontecer Na sua vida, na sua casa e na sua família Entregue a Ele, adore a Ele, louve a Ele, Ele tem poder Tu, tu me entregarei a Ti, Senhor Tu me entregarei, só a Ti Tu me entregarei, só a Ti Tu me entregarei, só a Ti Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou o Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que é um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio No silêncio encontro Resposta certa Então, dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Na água da fonte da vida Antes que o anjo Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica, Deus Ninguém explica, ninguém explica, Deus Ninguém explica, ninguém explica, Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus Ninguém explica, ninguém explica, Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica, Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Na água da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica Ninguém explica, ninguém explica a Deus Ninguém explica, ninguém explica E se olvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica a Deus Ninguém explica, ninguém explica a Deus Ninguém explica, ninguém explica, Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica, Deus Mestre, tem lugar em minha casa, se quiser Já bateu em tantas portas que nem sei Rei dos reis Mestre Não pensei que fosse a casa de um plebeu Ainda mais alguém humilde como eu Ó grande rei Já que veio, és bem-vindo em meu viver Faça sua esta casa Ó meu rei Faça santa, 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 santa E santo eu serei Tante hoje, santo, santo, santo Ó Deus, Altíssimo, a vida vai em mim Eu fui Uma casa onde muita coisa entrou Só eu sei o quanto o coração chorou Mas Deus mudou Eu vou te contar como foi Quando permiti que Ele entrasse em meu viver Sabe o que Ele fez? Fez mudanças que jamais imaginei realizar Faça com eu Minha causa é minha vida 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 Ó Deus Altíssimo, habita em mim Que a faça santa, santa, santa E santo eu tenho canto e santo eu tenho Ó Deus Altíssimo, habita em mim Aleluia! Quem chora colhe fé Quem planta em meio a dor Corre o risco de gerar Os lindos sonhos do Senhor Quem luta em meio a perda Quem sorri por mais difícil que esteja Está se preparando Pra uma grande colheita Deus está lhe ensinando E lhe fortalecendo Por mais que você não esteja entendendo O seu milagre está acontecendo Depois disso Tem novidade de Deus pra você Isso aconteceu comigo Eu posso dizer O meu deserto está florescendo E o seu também vai florescer Estou sonhando Estou cantando Estou sorrindo Estou comemorando Estou sentindo Estou sentindo O coração pulsando O meu milagre já chegou Estou mais forte Mais resistente A poder ensina E a gente aprende A ser de Deus mais dependente Você vai segurar O seu lindo presente Não desista de chorar Não desista Não desista de chorar O seu milagre é tão grande As suas flores vão rolar Não desista de chorar Não desista de chorar Não desista de queitar Os momentos difíceis Para trás tu ficar O teu sonho vai se realizar Estou sonhando Estou cantando Estou sorrindo Comemorando Estou sentindo O coração pulsando O meu milagre já chegou Estou mais forte Mais resistente Aperta e ensina E a gente aprende A ser de Deus mais dependente Você vai segurar O seu lindo presente Estou soltando Estou cantando Estou sorrindo Vou demorar Estou sentindo O coração pulsando O meu milagre já chegou Estou soltando Estou soltando O meu milagre já chegou A ser de Deus mais dependente Você vai segurar Você vai segurar O seu lindo presente Não desista de sonhar Não desista de sonhar Não desista de sonhar Você vai segurar O seu lindo presente O seu lindo presente Você diz Que está sozinho Mas Deus diz Estou contigo up Você diz Que não tem jeito Não Mas Deus te diz que tudo é possível Você diz eu não posso Você diz eu não aguento Diz meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Você diz eu não posso Você diz eu não aguento Diz meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Se por um tempo a dor te festará Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Volte a sonhar Se por um tempo a dor te festará Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Se deu tudo errado Se deu tudo errado pra você Se está no leito do hospital Ou no chão de uma prisão Deus ainda realiza sonhos Há tempo de chorar Há tempo de chorar Há tempo de chorar Há tempo de chorar Ai a sonhar Deus ainda realiza sonhos Volte a sonhar Deus ainda realiza Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonhos Precisa ser cuidado Seja quem for Quer se sentir amado Precisa saber Que existe alguém Que consola Quando chora Precisa saber Que existe alguém Que se importa Que se bater Uma porta se abrirá Que se clamar Alguém responderá É tão bom saber Que o tempo todo Alguém olha por nós Que seu medo sentir Ele estende a mão Que se escurecer Ele abre o sol Saber que não se está sozinho Mas a alma canta Minha alma canta Minha alma canta É tão bom saber Que o Espírito Santo Me ama Minha alma canta Minha alma canta É tão bom saber Que o Espírito Santo O Espírito Santo Me ama Se bater Uma porta se abrirá Que se clamar Alguém responderá É tão bom saber que o tempo todo Alguém olhar por nós Que o seu medo é sentir, ele estende a mão Que se nos conhecer, ele abre o som Saber que não se está sozinho Minha alma canta É tão bom saber que o Espírito Santo me ama Minha alma canta Minha alma canta É tão bom saber que o Espírito Santo me ama Minha alma canta Minha alma canta É tão bom saber que o Espírito Santo me ama Minha alma canta É tão bom saber que o Espírito Santo me ama Me ama A CIDADE NO BRASIL 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 JESUS A CIDADE NO BRASIL 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 Como será o futuro Do nosso país Surge a pergunta no olhar E na alma do povo Cada vez mais cresce a fome Nas ruas, nos morros Cada vez menos dinheiro Pra sobreviver Onde estará a justiça Outrora perdida Some a resposta Na voz e na vez De quem manda Homens com tanto poder E nenhum coração Gente que compra e que vende A moral da nação Prazer Olha pra cima Existe uma chance De ser novamente feliz Brasil Brasil Há uma esperança Volta teus olhos Pra Deus Justo juiz Quando será o futuro Do nosso país Surge a pergunta Surge a pergunta No olhar E na alma do povo Cada vez mais cresce a fome Nas ruas, nos morros Cada vez menos dinheiro Cada vez menos dinheiro Com mais Com mais Com mais Prov Herren Nenhum coração Gente que compra e que vende a moral da nação Brasil Olha pra China Brasil Existe uma chance de ser novamente feliz Brasil É uma esperança Existe uma chance de ser novamente feliz Brasil Olha pra cima Existe uma chance de ser novamente feliz Feliz Brasil É uma esperança Volta teus olhos pra Deus Justo Juiz Volta teus olhos pra Deus Justo Juiz Deus Ainda Realiza a sorte Você diz que está sozinho Mas Deus diz Estou Contigo Você diz que não tem jeito Não Não Mas Deus diz que tudo é possível Você diz eu não posso Você diz eu não aguento Diz meus sonhos estão partidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volta teus Volta te sonhar Volta te sonhar Volta te sonhar Volta te sonhar Deus ainda realiza sonhos mobiliza leitura Não aguento Diz meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está de novo É Deus quem está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Se por um tempo a dor te fez parar Volte a sonhar Deus ainda realiza os sonhos Volte a sonhar Se por um tempo a dor te fez parar Volte a sonhar Deus ainda realiza os sonhos Se deu tudo errado pra você Se está no leito do hospital Ou no chão de uma prisão Há tempo de chorar Há tempo de sorrir Deus é Senhor do tempo e Ele ainda realiza os sonhos Volte a sonhar Se por um tempo a dor te fez parar Volte a sonhar Deus ainda realiza os sonhos 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 Seja quem for Seja quem for Quer se sentir amado Precisa saber Que existe alguém Que consola quando chora Precisa saber Que existe alguém Que se importar Que se bater Uma porta se abrirá Que se clamar Alguém responderá É tão bom saber Que o tempo todo Alguém olhar por nós Que o tempo todo Que se sentir Ele estende a mão Que se escurecer Ele abre o sol Saber que não se está sozinho Mas a alma canta Minha alma canta Minha alma canta É tão bom saber que o Espírito Santo me ama Minha alma canta Minha alma canta É tão bom saber que o Espírito Santo me ama Se bater, uma porta se abrirá Que se clamar, alguém responderá É tão bom saber que o tempo todo Alguém olhar por nós Que o seu medo é sentir, ele estende a mão Que se a escura ser, ele abre o som Saber que não se está sozinho Minha alma canta Minha alma canta É tão bom saber que o Espírito Santo me ama Minha alma canta Minha alma canta Minha alma canta É tão bom saber que o Espírito Santo me ama Minha alma canta Minha alma canta Minha alma canta É tão bom saber que o Espírito Santo me ama Minha alma canta 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 Se inscreva no canal 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 Diante de Deus ninguém se esconde Sabe todo o tempo fora e dentro do tempo Vigiando sempre, sempre bem atento Há uma nuvem de testemunhas que te cercam Toda hipocrisia vem atona Se inscreva no canal 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 Só entra no canal Se inscreva 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 no canal Glória a Deus Junta no olhar e na alma do povo Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros Cada vez menos dinheiro pra sobreviver Onde estará a justiça outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda Homens com tanto poder e nenhum coração Gente que compra e que vende a moral da nação Brasil Olha pra cima Existe uma chance de ser novamente feliz Brasil Há uma esperança Volta teus olhos pra Deus Justo juiz Ora Brasil Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo Onde estará a justiça outrora perdida? Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros Cada vez menos dinheiro pra sobreviver Onde estará a fome nas ruas, nos morros Onde estará a justiça outrora perdida? Sume a resposta na voz e na vez de quem manda Onde estará Homens com tanto poder e nenhum coração Gente que compra e que vende a moral da nação Brasil Brasil Olha pra cima Olha pra cima Existe uma chance de ser novamente feliz Brasil Brasil É uma esperança É uma esperança Existe uma chance de ser novamente feliz Brasil Olho pra cima him Existe uma chance de ser novamente feliz Brasil, alma esperança Volta teus olhos pra Deus, susto juiz Volta teus olhos pra Deus, susto juiz Odia Jango 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 AudioJungle 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 AudioJungle